Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro. O Bande Cidade traz as últimas informações da tragédia em Campos do Jordão e o adeus às quatro vítimas do deslizamento de terra. A polícia investiga a morte de uma grávida num imóvel que alugava apartamentos para turismo em São Sebastião e uma festa que reuniu gerações e adversidade cultural em Lagoinha. O Bande Cidade começa agora. Desde domingo não chove em Campos do Jordão. Mesmo assim, as equipes da Defesa Civil continuam o monitoramento das áreas de risco porque o solo ainda está muito encharcado. Quem tem informações ao vivo de Campos do Jordão é a repórter Sandra Riva. Oi, Sandra. Boa tarde para você. Oi, Nicolini. Boa tarde para você também e para todo mundo que acompanha o Bande Cidade 1ª edição. Olha, a gente está exatamente no ponto da Vila Britânia, aqui em Campos do Jordão, onde foi registrado uma das tragédias, a morte de duas crianças e uma senhora de 53 anos. Jefferson Henrique mostra para a gente, olha só, o que restou ou nada restou do local. É a lama. Esse ponto aqui é uma força-tarefa, na verdade, que foi feita entre guardas civis municipais, bombeiros também civis, além de voluntários que retiravam essa lama do local aonde as duas crianças estavam soterradas, que é lá na parte de trás. Inclusive, olha só, o Jefferson Henrique mostra para a gente a área da tragédia, a casa onde estavam as duas crianças, uma de 13 anos e a outra de 5 anos, dois meninos com a avó de 53 anos que desabou com a chuva, veio abaixo. E nesse local, a gente pode ver que também há algumas casas ao redor. No total, são sete casas que estão interditadas aqui. Bom, e depois dessa tragédia, a gente também fala como é que foi no fim de semana, né, que os parentes e também os familiares deram adeus, né, às vítimas dessa tragédia aqui em Campos do Jordão. E quem acompanhou foi a repórter Caroline Rossazzi e o cinegrafista Claudinei Salles. Vamos acompanhar. O domingo foi de despedidas em Campos do Jordão. Depois do velório na Câmara Municipal, as quatro vítimas dos deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas da última sexta-feira foram enterradas no cemitério municipal da cidade. Peterson Cauê da Silva, de apenas um ano e 11 meses, foi o primeiro. O pai William mora em Minas Gerais e contava os dias para passar o Natal com o filho. Aí eu estava festejando o aniversário da minha avó, recebi a notícia dessa aí, nossa, acabou comigo. Que era o único, meu único moleque que eu tinha. O temporal começou no fim da tarde da última sexta-feira e causou deslizamentos de terra nos bairros Monte Carlo e Vila Britânia. Nove casas foram interditadas. O Peterson morava em um barraco no bairro Monte Carlo com a mãe e o padrasto, que há menos de um ano já havia sido destruído por um deslizamento de terra. Na época, a família optou por reconstruir a moradia e continuar vivendo no mesmo local. De lá para cá, foi dois desabarrancamentos que teve. E ela já foi avisada, a minha nó já foi avisada que lá era a área de risco, onde ela estava, porque ela morava embaixo de um... onde tinha uns aterros, né? E acabou cedendo pela... devido à chuva, acabou cedendo. As outras três vítimas da tragédia eram da mesma família. Os irmãos Fábio Luiz Inácio da Silva, de 13 anos, Samuel Inácio da Silva, de 5, e a avó, Cleusa Feliciano Inácio, de 53. No momento do deslizamento, a família estava reunida na residência na Vila Britânia para comemorar o aniversário de Cleusa. A filha da Isa participava da festa e conseguiu escapar com vida. Eu estava, mas na hora eu nem vi nada. Foi tudo muito rápido. Foi um raio, atingiu a casa e aí desabou tudo. Depois do enterro, o pai dos irmãos Fábio e Samuel falou com a imprensa e agradeceu o trabalho das equipes de resgate, que encontraram os corpos dos meninos depois de quase 12 horas de trabalho. Ninguém sabe o que está aqui e o que está aqui. Ele aqui é pai. Ele também é pai. Você vê esses caras a noite inteira procurando a joia que nós tínhamos perdido. Procurando a joia que nós tínhamos perdido. Bom, a gente acompanhou, portanto, no depoimento de que há informação de que a casa que desabou no bairro Monte Carlo, aqui em Campos do Jordão, já tinha passado pela mesma situação. E com moradores aqui da região da Vila Britânia, a gente também confirmou que aqui a situação era a mesma e foi construída uma nova residência no local. A defesa civil aqui da cidade confirmou que não tem essa informação e nem a prefeitura. Uma informação importante também para a gente passar aqui de Campos do Jordão é que o Instituto Geológico e o IPT, os técnicos, estão fazendo um laudo que vai ser divulgado nessa semana para saber o futuro dessas residências aqui em Campos do Jordão, se os moradores vão poder retornar ou se elas serão derrubadas. E só também para a gente encerrar essa participação, a gente está aqui num ponto que está interditado justamente com a segurança da Guarda Civil Municipal, o sargento e o inspetor que estão nos acompanhando, porque aqui só os moradores que entram para retirar o que tinha nas casas e mesmo assim com o acompanhamento dessas autoridades. A gente volta com você aí no estúdio, Vini Coline. Me chama a atenção, Sandra River, que o prefeito Fred Guidoni até agora não apareceu para dar nenhum tipo de explicação e é claro que a gente vai cobrar o nosso papel. Obrigado pelas informações. Será que vem mais chuva? Vamos à previsão. Há poucas chances de chuva na segunda-feira na região. Em Campos do Jordão, as máximas chegam a 26 graus e as mínimas 13. Faz 33 graus em Caçapava e em Guaratinguetá. E Cruzeiro e Areias registram 32 graus de máxima. No litoral, as máximas ficam em 33 graus em Caraguatatuba e em São Sebastião. Hoje, Jambeiro deve registrar 31 graus, temperatura que se mantém na terça-feira. E no litoral, a chuva volta na terça-feira. Ilha Bela registra máximas de 31 graus. A seguir, turista de São Bernardo, que estava grávida, morre após cair uma altura de 8 metros em São Sebastião. Os detalhes já já, agora 1 e 2. Tchau, 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 tchau.